Davido e a esposa, ausentes de casa, recebem uma péssima notícia. Uma notícia que acabou completamente o seu dia. A polícia da Nigéria confirmou a morte do filho de Davido, de três anos. O rapaz morreu afogado. Segundo a polícia, oito pessoas que estavam presentes na casa servem como suspeitas e estão presas, até se provar o contrário, que não fazem parte de um esquema de crime. Davido perdeu seu filho, três anos, um cantor muito animado e feliz, que passava diversos momentos com o filho a brincar. E Davido gostava de passar tempos com seu filho na piscina.